Música Artistas, hoje nós vamos fazer essa blusinha mais tchutchuca, mais linda, mais fofinha Tá bom? Muito fácil, muito, muito fácil mesmo Nós só vamos ter costura nela aqui nas mangas, o resto aqui é sem costura, muito facinho de fazer Eu tô usando o barroco natural número 4, tá? Tô usando uma agulha de crochê número 6, tesourinha Agulha sem ponta E vou usar também alguns marcadores aqui, ó Tá? Vou usar 4 marcadores na verdade, não tô achando os outros aqui Então já aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Deixa o seu like, não esqueça, é muito importante pra que a gente cresça Deixa o seu recadinho aqui, me diga da onde você tá me assistindo pra eu te deixar um beijo Pra gente conversar aqui embaixo E vamos pra nossa aula Então, artistas, pra começar nossa aula de hoje Eu preciso fazer duas partes iguais a essa aqui, que eu já fiz uma, tá? Então, nós vamos começar com 105, não, 106 correntinhas Eu... você vai fazer do tamanho que você quiser, tá? Eu medi aqui e ela deu 100 metros, é, 100 centímetros, tá? Deu aqui 100 centímetros Isso no meu caso, daí você vai medir na altura da manga que você quer Porque essa parte aqui é a manga, né? É a parte de cima, as mangas Aí depois nós vamos fazer o corpo aqui, tá? Então, essa parte aqui vai ser a manga na frente e atrás E... então, nós vamos começar fazendo as 106 correntinhas, tá? Então, eu vou dar um lacinho aqui Lembrando que eu tô usando uma agulha 6 E um fio, naquele barbante barroco natural número 4, tá? Então, aqui eu vou fazer as 106 correntinhas E já volto com vocês Continuando, então, artistas, eu fiz as 106 correntinhas E eu vou entrar aqui, ó Não contando com esse ponto na agulha Um, dois, tá? Eu vou fazer mais 3 correntinhas pra subir 3 E vou entrar aqui E daí, eu vou fazer a carreira inteira em ponto alto Fazendo um ponto alto em cima de cada correntinha que nós fizemos, tá? Em cima das 106 correntinhas Eu vou fazer um ponto alto Até o finalzinho Aí eu já volto com vocês Pronto, artistas, ó Então, eu terminei essa carreira fazendo ponto alto em cima das correntinhas, tá? Aqui eu já aproveitei e escondi o fiozinho do começo E agora, deixa eu pegar aqui a segunda carreira pra mostrar pra vocês A segunda carreira aqui, ó Vai ser esses bloquinhos de três pontos altos, tá? Só que eu vou começar com um ponto alto aqui que é da minha lateralzinha, tá? Então, eu vou fazer três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto aqui Vou virar o trabalho, né? Aí, pra continuar aqui Eu vou pular dois pontos de base E no terceiro ponto de base Eu vou fazer três pontos altos no mesmo ponto, tá? Então, aqui, ó Um Dois E três No mesmo ponto Fazendo um bloquinho de três pontos altos Aí, eu vou laçar Pulo dois pontos de base E faço mais um bloquinho E assim, eu vou fazer em bloquinhos de três pontos altos Né? Igual eu fiz aqui, ó Tá vendo? Bloquinhos de três pontos altos Ó, lacei Pulo dois E vou lá e faço três pontos altos Eu vou fazer isso até eu chegar no final Aí, no final, eu vou terminar do mesmo jeito que eu comecei aqui com um ponto alto, tá? Então, artistas, ó Chegando aqui no final, né? Terminei o último bloquinho aqui, ó Fica só uma correntinha de espaço e o próximo Porque aqui é o finalzinho, tá? Aí, ó Eu vou entrar aqui na terceira correntinha E vou terminar essa carreira E daí, ó Vou subir de novo três correntinhas Que é o meu primeiro ponto alto, né? E vou virar E aqui, ó No primeiro espaço Deixa eu virar aqui Aqui no primeiro espaço Eu vou começar com o bloquinho de três pontos altos Então, aqui eu já tenho um Vou fazer dois E três E vou pro próximo espaço E faço outro bloquinho de três Pontos altos Vou no próximo espaço E assim eu vou fazer Por cinco carreiras, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês ali Naquele que já tá pronto Como que ele fica Ó Tá? Então, aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Nesse daqui que já tá pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu virar ele do lado certo Fica melhor Então, ó Aqui, ó Começamos aqui Com as correntinhas Aí um ponto alto Em cima de cada correntinha O primeiro aqui Eu fiz um espaço E fui fazendo os bloquinhos No segundo Eu comecei com o bloquinho E fui fazendo aqui, ó Nos espaços Aí o próximo Eu vou fazer as três correntinhas E vou direto Sem... Porque aqui não tem... Como não tem nenhuma correntinha de espaço Então, eu faço as três correntinhas Que é o meu primeiro ponto alto E vou no primeiro espaço Aí depois eu repito de novo Igual aqui E termino com um espaço E vou fazendo aqui, tá? Então, aqui, ó Vou ficar com um, dois, três, quatro Cinco carreiras assim Uma eu começo aberta Outra fechada Uma aberta Outra fechada E uma aberta Tá? Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui onde a gente tá fazendo Pra não ter dúvidas, tá? Ó, tá vendo? Essa primeira aqui Eu comecei aberta Aí eu fechei a segunda A próxima eu vou fazer Três correntinhas E vou direto Fazer o primeiro bloquinho Aqui no espaço Tá bom? Então, meus amores Ó, como eu falei pra vocês Tô chegando aqui no final Ó, tem um buraquinho, né? Esse espaço Aí eu vou fazer Os três pontos altos aqui Eu faço dois E o último Eu pego Na terceira correntinha aqui Fica melhor acabado, né? Deixa eu enfiar aqui No buraquinho Da correntinha Aí Tá bom? Daí, ó Encerrei essa parte aqui Aí eu vou repetir Igual aqui no começo Vou fazer as três correntinhas Virar aqui o trabalho E daí, ó Vou em cada espaço E faço os bloquinhos Tá bom? Aí depois é só repetir Por mais duas carreiras, né? Que daí eu vou ficar com cinco Carreiras Desses quadradinhos aqui Que fazendo bloquinhos De três Dentro de cada espaço Pronto, então, artistas Fiz as cinco carreiras Né? Com esses bloquinhos de três Né? Começando aqui com um vazado Um preenchido Um vazado Um preenchido E terminando com o vazado Tá? Agora eu vou fazer Três correntinhas Pra subir o meu primeiro ponto alto Vou virar o trabalho aqui E agora eu vou fazer Uma carreira inteira Ponto sobre ponto De ponto alto Ó, então aqui eu já fiz o primeiro Aí é só seguindo Em cima de cada Ponto de referência Da carreira de baixo Você faz Um ponto alto Tá? Então, aqui, ó Nos bloquinhos de três, ó O que que eu fiz? Fiz um ponto aqui No início Três pontos altos Em cima do bloquinho de três Tá vendo? E vou continuando, ó Três pontos altos Em cima do outro bloquinho de três E vou fazer essa carreira toda Apenas De pontos altos Fazendo ponto sobre ponto Tá? Então, meus amores Chegando aqui no final Deixa eu Por aqui Vou fazer os últimos pontos altos Ó Então, aqui, ó Terminei o bloquinho de três Mas lembra que eu ainda tenho Mais um ponto aqui Vou lá na terceira correntinha Que ficou apertada aqui Por sinal Aí E faço Meu último ponto alto aqui Então, aqui, ó Fiquei com Duas carreiras, né De pontos altos Uma em cima Uma embaixo E cinco De bloquinhos de três Aqui na lateral Sempre um aberto Um fechado Tá? Bem facinho, né? Então, vou fazer aqui agora Quatro correntinhas E não três Tá? Vou fazer quatro correntinhas Duas Três Quatro E mais uma Que é a minha correntinha De espaço Tá? Porque aqui Eu vou fazer um ponto alto duplo E vou pular Um ponto de base Fazendo uma correntinha De espaço Então, aqui eu fiz As quatro correntinhas Mais um Né? Agora, eu vou fazer, ó Duas laçadas Ao invés de uma Eu dou duas laçadas Vou pular um ponto de base Vou no próximo E vou puxar aqui, ó Puxo os primeiros dois Puxo dois E puxo dois Fazendo um ponto alto duplo Tá? Ou alongado, né? Tem... Cada pessoa fala de um jeito Eu nunca sei como dizer Uma correntinha de espaço Duas laçadas Pulo um ponto de base Vou no próximo Faço... Puxo dois Puxo dois E puxo dois Tá? Então, eu vou fazer essa carreira toda Sempre com um ponto aqui duplo Uma correntinha de espaço Pulando um ponto de base Vou fazer mais uma Uma correntinha de espaço Duas laçadas Pulo um ponto de base Vou no próximo E faço dois Dois E dois Tá? Vou fazer essa carreira toda assim Já volto aqui Pra falar com vocês Meus amores Pronto, artistas, ó Tá chegando aqui no final Então, continuo fazendo esse ponto duplo E aqui, ó A mesma coisa que acontece ali embaixo Chega aqui no final Sobra um pontinho aqui Eu vou fazer ainda uma Uma correntinha de separação Mesmo não tendo aqui Que daí dá certinho, tá? Depois fica certo Vou terminar Aqui Deixa eu deixar aqui Aí E agora Eu vou fazer novamente Uma carreira de ponto sobre ponto Com esse ponto alto, tá? Então, vou fazer três correntinhas aqui Vou virar Opa, bati aqui na câmera Vou virar aqui E vou fazer Agora, o ponto alto normal, tá? Dando uma laçada só Fiz uma aqui no espaço Vou em cima do ponto Faço mais um ponto alto Vou aqui no espaço Faço um ponto alto E assim E assim eu vou fazer Até o final da carreira Fazendo a carreira inteira De ponto alto Ponto sobre ponto Tá? Pronto, artistas Ó, então ficou Assim, né? Até aqui Agora eu vou repetir Essas cinco carreiras aqui Fazer igualzinho Nós fizemos aqui no começo Porque daí Vai ficar assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, tá vendo? Vai ficar As cinco carreiras aqui Menos a... Esse aqui que é ponto sobre ponto Menos essa carreira que é ponto sobre ponto Só vou começar aqui com vocês Mas é só repetir O que a gente fez lá no começo, tá? Deixa eu pegar aqui a ponta Onde terminou Então, meus amores Já deixaram o like aí pra mim Já curtiram Já comentaram Compartilharam Ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve, né? Por favor E vão até o final do ano aí Com muita moda praia Muita roupinha legal Então, pra não perder nada Se inscreva e aciona o sininho Isso me ajuda muito também, meus amores Bom, continuando aqui Então Eu vou Fazer aqui Três correntinhas, né? Que é o meu primeiro ponto alto E lembra que a gente começa com ponto alto E vai pros bloquinhos de três, né? Então, já fiz o meu ponto alto aqui Só vou laçar Pulo os dois primeiros No terceiro aqui Eu faço três pontos altos Três Daí é só Ir pulando Dois pontos de base No terceiro Faz um bloquinho de três E daí Na carreira de cima Eu vou fechar Esse primeiro espaço E assim por diante Como nós já fizemos aqui Então, eu vou fazer Essas cinco Carreiras aqui Pronto, artistas! Então, eu fiz aqui Já cortei, né? Já arrematei aqui E lembra que nós começamos aqui Pela carreira de correntinha Com ponto sobre ponto, tá? Essa parte É a parte de cima É onde fica a gola E o resto da blusa Nós vamos fazer daqui pra baixo Só que antes de fazer A parte da cintura Aqui embaixo Nós vamos colocar De frente uma pra outra E costurar as mangas, tá? Então, aqui, ó Eu coloquei o lado certo Da peça virado pra cima E vou colocar a outra Por cima Com o lado certo Da peça virado pra baixo Porque daí Depois a gente vai costurar E volta Do lado certo, né? Aqui vai ficar os dois lados certos Eu vou costurar aqui do avesso Né? Eu vou colocar uma de frente pra outra Aí eu vou pegar Eu vou pegar os marcadores E vou medir O tamanho que eu quero aqui Na parte de cima Né? O quanto eu quero deixar de gola E depois eu vou medir Quanto eu quero deixar aqui De cintura Porque a gola vai ficar um pouco menor Do que a cintura, tá? Então Porque olha aqui, ó Deixa eu pegar aqui um desenho Pra ficar Ilustrar Que fica mais fácil Mas daí vocês já vão ver Eu vou unir Essas duas partes aqui, né? Essa parte de baixo Eu vou unir a parte de baixo Vou unir a parte de cima Deixando um espaço aqui Pra gola, tá? Porque depois que eu tiver unido Essas duas partes Que foi as partes que nós fizemos agora Eu vou fazer em círculo A parte de baixo Pra não ficar com costura Essa parte daqui da barriga Tá bom? Então eu vou marcar agora E já mostro pra vocês Onde nós vamos unir Então, artistas, ó Pra facilitar Eu prendi Com marcadores Nos dois lados, tá? Eu vou mostrar como que eu fiz Aqui, ó Na parte de cima Onde vai ficar A gola Eu contei Aqui, ó Contei por aqui É... Onze bloquinhos De três aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze E coloquei aqui, ó Na linha do primeiro ponto Tá? E fiz a mesma coisa Atrás Contei onze, ó Eu coloquei aqui na linha do primeiro ponto Porque daí ele vai ficar do mesmo tamanho Tá? E eu fiz a mesma coisa Do outro lado Então eu contei onze Coloquei aqui na linha do primeiro ponto Do lado de dentro Ó Do lado de dentro Dos dois lados, tá? E aqui embaixo Ao invés de onze Eu contei dez Que é onde fica mais larguinho Que é a parte de... Da cintura ali Do quadril Pra ficar mais larguinho, tá? Daí agora É só costurar Eu tô com a... Com a blusa Do avesso Então daí Eu vou pegar aqui, ó Pego em qualquer lado Vou costurar Essas duas pontas Aqui de cima Né? Aqui do meio Até o final Aqui do meio Até o final E as duas de baixo Também Do meio Até o final E do meio Até o final Eu peguei aqui Uma agulha de tapeceiro Já coloquei O fio Tá? Aí eu vou pegar A partir aqui Do segundo Ó Tá em cima Do segundo ponto E pego o de trás também, ó Pego o ponto inteiro Vou passar o fio Eu já passo aqui, ó Ele já tá com nozinho Eu passo aqui por dentro Porque daí ele já fixa O fio Aqui Deixa eu puxar aqui E daí depois Eu vou costurar Ele e vou Esconder esse fio Aqui por baixo, tá? Ó Pego aqui no Próximo ponto E pego no próximo ponto Aqui da frente Tá? E eu vou costurar A linha Vando mesmo Costurar Normal Uma costura fácil Vou costurar Essas quatro pontos E volto com vocês Pra gente Terminar a parte De baixo Daí Pronto, artistas Vou tirar os marcadores Se você não tiver Marcador e quiser marcar Você pode colocar Um fiozinho Amarra um fiozinho Aqui Depois você tira Na hora que você for Porque eu acho mais fácil Quando a gente marca Que daí já fica certinho Aonde eu tenho que costurar Sabe? Eu prefiro Então, meus amores Olha só Aqui ficou a parte de cima E aqui a parte de baixo Né? E aqui a manga Costurada Né? Costurada em cima E costurada embaixo Eu vou Ela Lembra que a gente costurou ela do avesso Né? Eu vou virar ela agora Pro lado certo Né? Eu vou voltar aqui, ó Pro lado correto Deixa eu arrumar aqui, ó Então, aqui, ó Eu já tenho A parte de cima Da blusa Tá? Ó Aqui já tem a manga, né? E aqui Onde eu tenho que continuar Que é a parte Né? Da barriga Eu vou continuar Sempre agora Com esse mesmo padrão Que nós fizemos aqui Primeiro Né? Que é uma carreira aqui De pontos altos Cinco carreiras Desse vazadinho Com um quadradinho No meio Mais uma de ponto alto Depois esse ponto alongado Ponto alto E a cinco de novo Igual nós fizemos aqui Eu vou descer Até o comprimento Que eu quero Então, ó Aqui eu terminei como? Eu terminei com cinco Né? Desse ponto vazado Cinco carreiras Desse ponto vazadinho De quadradinho Então, qual seria a nossa próxima? A de pontos altos Então, aqui Eu vou dar a sequência De pontos altos E vou circular Inteiro Pra não precisar Fazer o Fazer a emenda, tá? Então, eu vou pegar O meu fiozinho aqui Vou fazer a voltinha E já vou começar A fazer os pontos altos aqui Ó, então aqui Eu vou pegar ponto Sobre ponto Então, eu vou pegar aqui, ó Esse primeiro ponto Que foi aquele Que a gente costurou Aqui no meio Eu vou pegar ele Pra ele ficar bem Fechadinho na lateral, tá? Então, aqui, ó Eu puxo pra dentro Aperto aqui o nozinho E vou fazer a carreira toda Em ponto alto Então, eu fiz as três correntinhas Que é o meu primeiro ponto alto Agora, eu vou seguindo Ponto sobre ponto A hora que eu chegar ali Na próxima cava Da manga Eu venho aqui Pra mostrar pra vocês Como que nós vamos passar, ó Tá vendo? Eu tô continuando a blusa Eu comecei aqui Eu tô continuando aqui Pronto, ó Comecei aqui, né? Fiz a parte da frente toda Agora, eu cheguei aqui Na manga Então, eu vou continuar, tá? Só vou mostrar aqui Continuo fazendo ponto sobre ponto Fazendo pontos altos, tá? Ó, aqui E aqui Aonde eu Emendei Eu vou pegar esse ponto Também Pego o próximo Aqui onde eu emendei Também E continuo Né? Vou virar Fazer a parte de trás Da blusa Porque daí Não precisa ficar Com aquela costura Lateral A gente faz a costura Daí só Nas mangas, ó E continuo Fazendo A carreira Toda De pontos altos, ó Aqui é onde é Onde é a costura Da manga, ó Já tô começando a descer Aonde vai ser a blusa Então, eu vim fazendo A parte de trás Também toda Em ponto alto Vou terminar A carreira Não, tem que pegar um aqui Deixa eu puxar aqui Que ficou na costura Uh, agora sim Pronto Eu terminei a carreira Aí, aqui onde eu comecei Eu vou lá na terceira Correntinha E faço um ponto Baixíssimo E pronto Aqui eu já tenho Então O começo Novamente Da Como a gente começou Aqui Aí eu vou só Seguir o padrão, né? Aqui, ó Terminando Essa parte aqui Como aqui Eu tenho essa parte De pontos alongados Aqui Então, eu vou fazer Aqui quatro correntinhas Uma, duas, três, quatro Duas voltas Pulo o primeiro ponto Vou no segundo E vou fazer isso Pela volta toda Uma correntinha De separação Duas voltas Pulo um ponto De base E vou no próximo E faço o ponto alongado Ponto duplo Deixa eu puxar aqui Uma correntinha De separação Duas voltas Pulo um ponto De base Vou no próximo Tá? E daí Eu vou seguir Deixa eu só Puxar aqui Eu vou seguir Nesse padrão Até o comprimento Que eu quero Deixa eu só colocar aqui Pra mostrar pra vocês Então, aqui ó Eu tô continuando Deixa eu ajeitar aqui Pra ficar bem Certinho Pra poder ver melhor Então, aqui ó Eu tô continuando A partir Desse Desse ponto alongado Então, tipo A próxima carreira Minha vai ser o que? Uma carreira de pontos altos Aí, cinco Desses vazadinhos Quadradinhos Ponto alto Aí, de novo Ponto alongado Aí, depois vou fazer Os quadradinhos Tá? Que é esse daqui Que são cinco carreiras E vou até o comprimento Que eu quero Eu vou fazer essa parte Daí eu mostro Ela pronta Acho que fica mais fácil De entender Só voltei aqui Pra mostrar pra vocês Artistas Essa parte aqui Dos quadradinhos Tá? Ó, eu fiz Uma carreira inteira Só de quadradinho Pulando dois Igual aquele lá Eu só quero mostrar Como que eu tô emendando Pra subir pra carreira De cima Tá? Que eu esqueci de mostrar Que fica mais fácil De fazer do jeito Que eu tô fazendo Tá? Então, aqui ó Eu vou fazer o último quadradinho Antes de chegar No começo da carreira Ó, vou fazer aqui O último quadradinho É, bloquinho, né? De três, aliás Aqui, ó Três pontos altos Aí, aqui, ó Pra eu unir E subir pra carreira de cima Ao invés de eu fechar aqui Com ponto baixíssimo Na terceira correntinha Eu venho aqui Na terceira correntinha Puxo E não fecho Com ponto baixíssimo Eu deixo dois Duas argolinhas Na agulha Porque daí sim Eu puxo Entre as duas Já conto como uma correntinha Duas Três Já é o meu primeiro ponto Aí, volto nesse mesmo Argolinha aqui, ó E faço mais dois Tá vendo? Assim fica melhor Porque daí não fica Marca nenhuma Na Não fica Marca nenhuma De emenda Aí é só continuar, né? Fazendo os bloquinhos De De três Tá? Então, aqui, ó Deixa eu só terminar Esse bloquinho Porque daí, ó Eu só tô fazendo Aqui Circular, né? Como eu disse pra vocês Eu tô fazendo aqui Circular Pra não ter costura Que é a parte De baixo Né? A parte da barriga Aqui Que vai até o final Então, eu vou continuar Nesse padrão Só queria Só dei uma pausa aqui Pra mostrar Como que emenda Aqui pra vocês Tá? E Vou continuar Vou fazer Até o comprimento Que eu quero Pronto, meus amores Olha só Cheguei aqui No final Eu só vou mostrar Quantos eu fiz Né? Então, aqui, ó Lembrando que nós Começamos aqui Eu fiquei com Um bloco desse De quadradinho Aí Uma Desse aberto Mais um quadradinho E comecei O aberto Aqui Depois que eu Costurei a manga Né? Então, continuamos Daqui pra baixo Então, daqui pra baixo Eu tive o que? Mais dois blocos Desse Terminando Aqui, ó Com a carreira Que vem De Embaixo desse Quadrado aberto Aqui Desse ponto mais aberto Né? Que é aquele ponto alongado Tem uma carreira De ponto alto Então, eu terminei nele Então, aqui Depois da Da costura Da manga Eu fiquei Com esse De ponto alongado Aqui, ó Um, dois, três Repetindo sempre O mesmo padrão, tá? Então, agora Deixa eu fechar Essa carreira Aqui Só pra Eu só vou Arrematar Agora Os Os pontos, né? Como ficou Como vão ficar As nossas carreiras E dar um acabamento Bem basiquinho Se você quiser Colocar franja Ou se você quiser Colocar bico Alguma coisa Aí vai Da sua Criatividade Eu vou Colocar Apenas Aqui Já fechei Aqui, ó Aonde eu terminei Né? Que aqui A parte De baixo Né? Que fica no quadril Eu vou fazer Mais duas carreiras De ponto baixo Aqui E vou Arrematar o fio E encerrar Esse final Aqui Só com Com ponto baixo Só pra ficar Um acabamento Mais bonitinho Ó Vou fazendo Ponto a ponto Vou fazer Duas carreiras Aqui Tá? Deixa eu terminar Vou fazer Duas carreiras De ponto baixo Aqui Só pra dar O acabamento Eu volto Eu mostro Pra vocês Como ficou E aqui Na manga Também Eu poderia Fazer Uma manga Mais bufante Poderia Fazer Aberto Poderia Fazer Várias Coisas Mas eu Vou fazer Também Duas carreiras De ponto baixo Aqui Né? Em cada Parte Dessa daqui Eu faço Dois pontos baixos Eu vou fazer Em uma Depois eu mostro Na outra Mais fácil E vou dar O acabamento Aqui também Então vou fazer Primeiro ali embaixo Aí eu volto Pra mostrar Na manga Tá quase Pronta Nossa blusinha Então aqui Como eu falei Aqui na parte De baixo Eu fiz Duas carreiras De pontos Baixos Tá? Então eu fiz A primeira Fazendo ponto Sobre ponto E mais uma Fazendo ponto Sobre ponto Só pra ficar Um acabamento Mais bonitinho Tá? Aí eu fiz A mesma coisa Aqui na lateral Na manguinha Lateral Né? Que eu vou ensinar Pra vocês Agora na outra Manga Também Ó Fiz duas carreiras De ponto Baixo Se você quiser Você pode Passar um biquinho Como eu disse Né? Colocar Franja Aí vai Do seu gosto Eu quero Deixar só Retinha mesmo E eu também Aproveitei E fiz aqui Ponto Sobre ponto Ó Na gola Pra ficar Mais bonitinho Também Todo em ponto Baixo Ó Fiz só Ponto Sobre ponto Eu vou ensinar Agora aqui Na outra manga Como que eu fiz Tá? Então A gola E a parte De baixo É só Ponto Sobre ponto A manga Que a gente Tem Essas carreiras Abertas Laterais Que eu vou Mostrar pra vocês Como colocar Bem facinho Também Não tem Segredo Tá? Só fazer Um lacinho Aqui Pra gente Começar A passar O O Barradinho Né? De pontos Baixos Ó Eu tô pegando Aqui pela manga Eu vou aproveitar Pra esconder Esses fios Que ficaram Soltos Aqui Ó Eu vou pegar Aqui Onde tá A costura Vou pegar Numa primeira carreira Aqui Qualquer E vou fazer O seguinte Ó Vou puxar Aqui meu fiozinho Já escondo O fio Que também Tava aqui Apertar um pouquinho Faço Uma correntinha E dentro Desse espaço Faço Dois pontos baixos Tá? Então Aqui Um Dois Opa Peraí Que escapou Aqui Dois Aí ó Vou no próximo Espaço Aqui Na próxima carreira Também Pego o ponto alto Que tem aqui Da lateral E faço Dois Pontos baixos Vou no próximo Dois Pontos baixos Eu vou fazer Toda a volta Sempre com Dois pontos baixos Deixa eu só cortar Esse excesso De fio Aqui que eu escondi Só pra não ficar Esse monte de fio Você já vai cortando Já vai arrematando Já vai deixando Bem escondidinho Tá? Aí Já fica bem bonitinho Fica bem arrematado Ó Vou na próxima carreira Faço Dois Pontos baixos Vou no próximo Dois Pontos baixos No próximo Dois Pontos baixos Eu queria chegar aqui Ó Mesmo esse comprido Eu vou fazer dois Esse né De ponto alongado Pontos baixos Então eu vou fazer Uma volta inteira Contornando Sempre com dois Pontos baixos Em cada Carreira Tá? Pronto meus amores Ó Então eu dei a volta Toda Cheguei aqui Vou fechar com ponto Baixíssimo E agora é só seguir Ponto sobre ponto Tá? Fazer ponto Sobre ponto Em cima De cada Ponto baixo Que eu fiz aqui Lembrando que eu fiz Dois pontos baixos Para cada Carreira Né? Dos pontos Das laterais Aqui Tá? Daí eu vou fazer E volto com a nossa Blusinha Pronta Pra me despedir De vocês E essa foi A nossa aula De hoje Olha que blusinha Mais linda Mais fofa Aqui só fiz Como eu mostrei Pra vocês Duas carreiras De ponto baixo Em cada manga Duas carreiras De ponto baixo Aqui na base E uma carreira De ponto baixo Fazendo ponto Sobre ponto Na golinha Só pra dar um acabamento Só pra ficar bonitinha Muito facinha Muito Muito fofa Se você quiser Fazer disso Uma saída de praia Um vestidinho Você pode continuar Aqui ó Aonde você Fez as duas carreiras De ponto baixo É só ir descendo Em carreiras De ponto baixo Que daí Tampa a bunda Né? Não fica tão transparente Não fica tão aberto E fica bem bonitinho Então Se você Aí uma sugestão Se você quiser Deixar um vestidinho Ó Você faz A blusinha Até aqui E daqui pra baixo Você faz Um Uma sainha Tá? Tipo um vestidinho Mais longo Então Essa foi A nossa aula Maravilhosa Linda Fofa De hoje Se você ainda não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Aguarde os próximos vídeos Tá bom? E eu vejo vocês Na nossa próxima aula Um beijo Olá Seja muito bem-vindo Ao nosso site Se você está cansada De procurar bons gráficos Na internet Sua pesquisa termina aqui Selecionamos os melhores E mais incríveis gráficos Pra você Conheça o curso Pratique Crochê São mais de mil gráficos Cuidadosamente selecionados Em português Para você praticar Aprenda Crochê Do conforto Da sua casa Nosso curso é completo E conta com as coleções Incríveis de gráficos Temos gráficos De amigurumins Almofadas Biquines Blusas Caminho de mesa Infantil Jogos de cozinha Lembrancinhas Saída de praia Tapetes E toalhas A internet Está cheia De materiais Sem qualidade Mas essa coleção Chegou pra mudar E inovar Sua forma De fazer crochê Invista em você Pratique crochê Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto